Salve, rapaziada, tudo por vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! Primeiro vídeo da semana, galera. Amanhã também vai ter um resuminho pra vocês. Quarta vai ter vídeo, quinta vai ter vídeo, sexta vai ter vídeo. E no domingo... Vai ter uma live! Exatamente às 7 horas de Brasília pra vocês. Demorou? Hoje, gordinha, diga pra nossos amigos qual que é a tag que vamos trazer. Quem sou eu? E consiste em cada um colocar um papelzinho na cabeça, assim... E a pessoa vai fazer perguntas e quem fez o papelzinho pra pessoa só pode dizer sim ou não. A pessoa pode fazer 10 perguntas. Se não acertar, depois de fazer 10 perguntas, acabou. E se por acaso você chegou agora, se inscreva nesse botãozinho vermelho que tá aí embaixo. Porque a gente não faz só tags, né, gordinha? Nós também mostramos a nossa vida aqui nos Estados Unidos, em Nashville, Tennessee. Fazemos também um quadro sobre filmes e séries e muitas outras coisas mais. E por favor, já deixa seu like se você quer ver mais tags no canal. E compartilha com todos os seus amiguinhos. Bora começar, gordinha? Bora! Quem vai ganhar, hein? Vamos ser cavaleiros e quem vai começar é a gordinha colocando papelzinho na minha testa. Testa. Eu sou homem? Não. Sou mulher? Não. Comida? Sim. Carne? Não. Doce? Sim. Sou feito de chocolate? Não. Sou gelado? Não. Sou feito de amendoim? Não. Como assim, tio? Só me resta mais duas, mano. Sou um doce brasileiro? Tem no Brasil. Sou frito? Não. Ferrou. Doce de leite? Não. Eu nunca imaginei que seria house. É isso aqui, galera. Demorou? A gente tem uma vantagem com a Abby, né? Que ela tem o véu, então fica mais fácil. Eu sou homem? Não. Eu sou mulher? Não. Eu sou comida? Sim. Eu sou chocolate? Não. Eu sou gelada? Não. Eu gosto dessa coisa? Sim. É doce? Não. Eu sou carne? Não. Eu sou fritura? Sim e não. Só tem mais uma, gordinha. Eu sou frango? Não. Eu sei. Pipoca? Ela ama pipoca. Mas pipoca não é fritura? Usa óleo? Sim e não. É difícil, galera? Fala aí nos comentários. É difícil isso aqui? Sou homem? Não. Mulher? Não. País? Não. Comida? Sim. Eita, vasqueira. Só põe comida essa gordinha. Tem chocolate nessa comida? Não. É frito? Não. Só restam quatro perguntas. Eu sei. Sou gelado? Não. Você gosta? Mais ou menos. Mais ou menos. Mano, deu branco? Deu literalmente branco até nas perguntas, baby. Sou feito de morango? Não. Mano, na moral, só tem algumas coisas que eu gosto. Que é feito com morango, chocolate. É feito de porco? Não. Eu desisto. Eu não sei o que é. Azeite? Eu gosto de azeite. Você coloca em tudo? Em tudo não. Eu coloco em salada, coloco na batata, mas... Você gosta? Eu sou mulher? Sim. Eu sou youtuber? Sim. Eu faço parte de um casal? Sim. Eu sou Nilce? Não. Eu conheço essa pessoa? Sim. Eu sou nova? Sim. Pergunta pra eles. Vocês sabem quem é. Alguém me dá uma força aqui, por favor? Eu sou a senhora troll. Não. Eu faço canal de comida? Também. Eu sou a mulher do Ana Maria Brog? Não. Eu sou muito famosa? É, e não é... Mais ou menos. Pra alguns é muito, pra outros não. Depende da pessoa. Eu faço canal sozinha? Não, porque você já perguntou que era um casal. E eu falei que era. Ah, eu sou a Kéfera? Não. Viver o quê? Desenvolvido. Eu não sabia que você poderia... Mano, eu não sabia. Que triste. Que injusto. Pode que pode. Por que eu não poderia? Injusto. Eu quero entrar em contato com o juiz oficial. Eu tô brava. Esse jogo é muito difícil, gente, na moral. Sou homem? Não. Mulher? Não. País? Não. Comida? Não. Personagem? Não. Coisa? Sim. Jogável? Não exatamente. Como assim? Nós usamos? Eu uso. Ela já colocou coisa de maquiagem pra me ferrar. Muitas pessoas perguntam por que você usa? Não. Você gosta muito de comprar essa coisa? Eu gostei muito de comprar essa coisa. É mais óbvio do que você imagina. É mesmo? Eu não sei. Chuta, chuta. Chuta o quê, mano? Batom? Não. Beleza, hein? Tá sabendo legal. Eu sou mulher? Sim. Eu sou youtuber? Não. Eu sou famosa? Muito. Eu sou artist? Sim. Eu conheço essa artist? Sim. Eu sou a Gina Fernandes. Sério? 1 a 0 pra gordinha. Eu achei que ela não ia acertar. Eu acertei. Sabe por quê? Porque ela é ciumenta. Pois é. Sou homem? Sim. Youtuber? Sim. De games? Sim. Faço séries de jogos? Na verdade, eu não lembro. Ele não é muito fã de terror? Acho que não. É o Rick Fazeres? Não. Moro no Canadá? Não. Sou de Portugal? Não. Eu uso uma máscara? Não. Ele gosta de The Walking Dead? Na verdade, eu não sei. Ele faz algum quadro toda semana quando tá na época de The Walking Dead? Ele é do Rio de Janeiro? Não. Falei que era óbvio. Eu fiquei surpresa que você não acertou. Luba, mil perdões. Aqui, galera. Eu sou mulher? Não. Eu sou homem? Sim. Eu sou youtuber? Sim. Eu faço gameplay? Sim. Eu faço daily vlog? Sim. Eu uso máscara? Não. Eu faço vídeo sobre séries e filmes? Não. Eu assisto? Sim. Eu sou de Portugal? Não. Eu sou do Brasil? Sim. O Leon, cadê a chave? Não, ele não é do Brasil. Ele não mora no Brasil, o Leon. Mas ele é do Brasil? Ah, sim, sim. Mas não é o Leon. Não. Eu quase falei. O Luba. Eu quase falei. Pra vocês verem como a gente ama o Luba. Os dois colocaram o Luba aqui. Sério, não combinamos nada, velho. Sinceramente. É a minha última chance de tentar empatar esse jogo. Pois é. Eu não tenho mais como ganhar. Só a gordinha. Posso tirar a mão? Sou homem? Não. Mulher? Não. Comida? Não. Esse não ficou meio estranho. Não exatamente. Como assim? Sou doce? Às vezes. Às vezes. Nem sempre. Abacate? Não. Você gosta? Amo. Pretzel? Não. É feito com leite condensado, às vezes? Não. Sou frito? Não. Sou assado? Não. Mano, na moral, tu colocou muita bizarrice aqui, velho. Eu gosto? Mais no frio do que no calor. Tem uma rede aqui nos Estados Unidos que você gosta muito? Aham. Café? Sim! Yes! Acertei uma, Lando. Um a um. Ou vai ficar empatado, ou a gordinha vai ganhar. Isso. Vamos lá. Eu sou comida? Sim. Eu sou doce? É. Porque é? É. Por que você falou desse jeito? Porque é. É chocolate? É. Eu sou uma coisa gelada? Pode ser também. Tem pessoas que comem quente, tem pessoas que comem gelado. Café com chocolate? Não. Ó. Brigadeiro. Ah! Fui bonzinho, né, gente? Brigadeiro. Aí, eu sempre tô pensando no brigadeiro, então foi uma coisa muito natural. Fui bonzinho, né? Foi. Já você aqui, colocando iPhone, é, né? Azeite, filho. Eu não é uma coisa que eu sou apaixonado, como ela falou. E House até gosto, mas não também não é uma grande paixão. Bom, galera, esse foi mais um videozinho pra vocês. Não se esqueça, amanhã, às 7 horas da noite aí de Brasília, de novo vai ter videozinho pra vocês, do nosso resumo. Se você tiver alguma ideia de tag o vídeo pra gente fazer, deixa aí nos comentários, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa um grande like e não se esqueça de compartilhar este vídeo com todos os seus amigos. Não quer perder os próximos vídeos? Se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo e também ative esse sininho, se você quiser, pra estar recebendo todas as notificações. Demorou? E, gordinha, pra quem assistiu o vídeo e tá aqui, qual que é a hashtag? Hashtag Luba. Então, deixa aí nos comentários também o que vocês acharam no vídeo, demorou? Até amanhã. Tamo junto. Misturado. E tchau. 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 Tchau.